A Prefeitura Municipal de Luiz Correia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última quarta-feira, dia 22 de junho, na Praça Nossa Senhora da Conceição, em Luiz Correia, a Feira de Saúde 2011. Na ocasião, foram oferecidos à população serviços na área de saúde, como verificação de pressão arterial, testes de glicemia, testes de diabetes, aplicação de flúor, entre outros serviços. Na feira, palestrantes de diversas áreas orientaram os populares sobre prevenção de doenças e como se alimentar de forma correta. Na ocasião, foram entregues três novos veículos que irão dar mais agilidade de locomoção nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda no evento, o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Wilton Medeiros, presenteou várias pessoas com sorteio gratuito de valiosos brindes, como celular e bicicleta. Três carros hoje. Nós já estamos seis carros comprados para a saúde de Luiz Correia, com recurso da saúde. Não é recurso do governo federal, é recurso próprio da saúde. O Dr. Wilton Medeiros, Secretário de Saúde aqui do município de Luiz Correia, superando as expectativas, Dr., essa feira, a primeira feira de saúde aqui em Luiz Correia? Superou a expectativa, apesar de ter sido o primeiro evento, foi bastante abrangente. Aqui teve presente a autoridade, aqui teve presente o prefeito. E isso aí vai servir de incentivo para que a gente possa levar esse movimento para o interior, nos bairros, né? E desperte a população para alguns temas importantes, como foram abordados aqui, tipo dengue, tipo violência sexual, DSD, rancenismo, tuberculose. Então, foi muito bom.